E a solução do vídeo de hoje é para você que está tentando fazer um formulário que tem campos de posts ou taxonomias, mas quando você envia esses dados através do formulário, em vez de chegar o label da opção que você selecionou, chega o ID, saca só. Tem um e-mail aqui que eu acabei de enviar e está aqui, cliente, dois pontos, vem aqui, 3851, categoria 13. Ou seja, está chegando desse jeito para mim, mas eu não queria que chegasse esses números aqui, eu queria que chegasse o nome, por exemplo, aqui, Maria da Silva Brasil, que são os respectivos IDs dessas pessoas que estão aqui nessa parte de baixo. Como que você faz, então, para em vez de chegar o número, chegar o nome? Vem comigo nesse vídeo que eu te mostro, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa aquele comentário para fortalecer o canal aí, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no nosso formulário, onde tem esses campos ali, no caso tem um campo aqui de select, de categoria. Está aqui, terms, categorias, ou seja, é uma taxonomia, certo? Eu não tenho que fazer nada aqui, nessa parte de configuração do campo, você não precisa fazer nada, tá bom? Só coloque aí, então, o teu campo de taxonomia no seu formulário, tá bom? Eu também tenho um outro campo aqui, que é o de clientes, que no caso ele também é um post, é um select, só que de posts, não é de terms, né? E aí eu peguei um CPT que eu tinha aqui chamado clientes, beleza? Também coloquei aqui e toda vez que eu tento enviar um formulário através desses campos aqui que eu tenho, ele chega lá o ID e não chega o label, certo? E aí para resolver isso é muito simples. Aqui abaixo do vídeo você vai ter um linkzinho que vai te trazer para essa pagininha aqui da Croco, que é o JetEngine Macros Guide. Aqui você vai ter uma porrada de códigos macros, né? Que vão fazer essa tradução do código para o nome do nosso label lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em Macros for Repeater. Por mais que não seja um repeater, está aqui. Os caras documentaram muito mal isso aqui, deu o que fazer para achar. Mas beleza. Chegando aqui em Macros for Repeater, a gente vai ter algumas opções. Olha uma aqui, post ID, pipe, post title by ID. Ou seja, se eu colocar o ID do post aqui, ele me traz o título. Olha que beleza. Então, a gente vai usar esse comandinho aqui para os campos do tipo post. E para os campos da taxonomia, que são os terms, aqui para baixo, você vai ver que tem aqui, term field pipe, term title by ID. Ou seja, esse carinha aqui é para taxonomia e aquele primeiro que eu mostrei é para posts. Então, a gente vai pegar esses comandos aqui. Vou dar um Ctrl C aqui para você ver. Vamos voltar aqui para a aba do JetForm. E vamos aqui em post submit actions, onde a gente tem a nossa cartinha do e-mail, certo? Você vai clicar aqui e lá no final, na hora que a gente configura a nossa mensagem, a gente tem a chavinha aqui com todos os campos que a gente tem aqui declarado, certo? Olha o nomezinho, nome, e-mail, cliente e categoria. Anota esse nome aí para você não perder. O que eu fiz aqui? Vou apagar tudo aqui só para a gente poder fazer junto. Então, aqui é o nome e o e-mail. Até então, isso daí é o que eu escrevo no campo, não tem problema. Agora, a categoria, que é um term, eu vou colocar esse shortcode que eu copiei lá do site. Term tracinho field pipe term title by ID. Só que no lugar da palavra term field, eu vou trocar pelo nome do campo que eu tenho aqui, que no meu caso é categoria. Lembra que a gente... Aqui na chavinha, categoria. Então, eu vou colocar a categoria aqui, pipe term title by ID. Só isso. Agora, eu vou colocar aqui, cliente dois pontos. Agora, eu vou voltar aqui no macro guide for repeater. Eu vou pegar aqui, post ID, post title by ID. Copio esse carinha aqui, venho para cá e colo aqui. Só que aqui no lugar do post ID vai ser o que? Cliente, que é o nomezinho que eu tenho aqui no meu campo de select de clientes. Só isso, minha gente. É só agora atualizar aqui, salvar o formulário e fazer um teste novamente. Vou clicar aqui, vou mudar para Eduardo da Olho aqui. Vou pôr aqui esportes e aqui meu nome mesmo. Vou enviar de novo. Olha só, entrei no meu e-mail, acabou de chegar a mensagem. E está aqui, esportes Eduardo da Olho, do jeito que tinha que ser. E aí, gostou da dica? Aprendeu como é que faz? Então, está esperando o quê? Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a gente. E se deixar aquele comentário, eu vou gostar ainda mais. Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho